Música Menores, preparem-se, porque agora é um magnífico momento. O tempo de transformação e alegria Os investidos podem se decidir pra que lado você aí é melhor do que trigo. Tempo de transformação e alegria! Rangio Milaibus que a família real está na cidade! Esteja aí a povo a chegada de Dom João e de Dona Carlota Joaquina! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE A CIDADE NO BRASIL !!!!! Vai falar! Vejas Carlota, vejas como o povo desta terra, vestes a nota chegada. Vá falar! Basta! Acabou de calor! Acabou de calor! Porra Carlota! Não sabe isso! Salvador, Salvador, Senhor! Fundado 29 de Março de 1549, Fusão Médio Souza! Sim, Senhor! Meu Senhor! Que excelente! A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil e também a primeira cidade planejada do país. Oh, Carlota! Alegra-te! Cá estamos seguros! Napoleão ficou para trás! Ah, na verdade! Conseguimos! Nem enganar! Napoleão! Ah, Napoleão! Napoleão! Eu sei que sirvo! A nossa cidade é fundada, em plena idade do planeta, mas o mundo tem a vida, e 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 o mundo tem a vida. Sim Senhor, Meu Senhor, grandes costas, Fierras de merda. Carlota, Carlota, Ora pois Carlota, Hoje é dia de festa, Mãe cara suns de quem aqui estão. A partir deste momento, o crescimento de hoje na mando vai ser considerado mesmo. atendendo a treinamento do Brasil, os segredos mais avançados, e na minha real patente, todos os que a gente entra transportados em navios de estrangeiros. Sendo assim, o teclado aberto, os portos do Brasil, as nações amigas!